Quando eu cheguei, tudo, tudo, tudo está virado Apenas viro, viro, mas eu mesma viro os olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho desaforo que diz o meu nariz É reputado e não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá, eu vou lá No canto cisco, no canto do olho A menina dança dentro da menina A menina dança e se você fecha o olho A menina ainda dança dentro da menina Ainda dança até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você eu nascer Nascer o que é Quando eu cheguei, tudo, tudo, tudo está virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Os olhinhos Quando eu cheguei, tudo, tudo, tudo está virado Apenas viro, viro, mas eu mesma viro os olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho desaforo que diz o meu nariz É reputado e não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá, eu vou lá No canto cisco, no canto do olho A menina dança dentro da menina A menina dança e se você fecha o olho A menina ainda dança dentro da menina Ainda dança até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você eu nascer Nascer o que é Quando eu cheguei, tudo, tudo, tudo está virado Apenas viro, viro, mas eu mesma viro os olhinhos Viro os olhinhos